Despertar, levantar, se animar para o dia Já é bom eu começar a me equipar Não posso esquecer nada nessa correria Se eu demorar, eles não vão me esperar Oh, 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 oh Ah, como eu estou com uma grande euforia Alegria Oh, 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 oh Agora eu vou sair para me aventurar Aventurar Minecraft Agora eu vou explorar E com meus amigos avançar Tenho tudo no inventário Juntos nesse desafio Juntos nesse desafio Oh, 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 oh Endermans, Creepers, hordas de zumbis A cada segundo eles chegam mais Eles acham que podem nos deter Não vai ser agora que eles vão nos vencer Oh, 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 oh Chegou a nossa hora de encantar Encantar Oh, 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 oh Estando unidos poderemos derrotar Derrotar Minecraft Agora eu vou batalhar E com meus amigos me arriscar E com meus amigos me arriscar Com meus amigos Com meus amigos, com meus amigos E é um, 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 amigos Minecraft Agora eu vou retornar Com meus amigos E com meus amigos Descansar Com meus amigos Tenho tudo no inventário Com meus amigos Juntos nesse desafio Com meus amigos Juntos nesse desafio Oh, 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 oh